Estamos de volta, vamos filmar esse trechinho aqui né, da Maurílio Viagem até na SBS É, o bagulho é louco né velho, amizade é foda, nunca tá bem, ainda mais depois que você compra alguma coisa que é do cara às vezes é melhor né, É, não desfazeram, lógico, nunca desfiz de nada brother, sou humilde do mesmo jeito, não precisa chegar em mim aqui, qualquer amigo aí ó, que tá assistindo, trocar ideia comigo irmão, Tamo junto velho, não tem dessa não, é igual eu chamei os caras pra ir pra Barretos, falei assim ó, vamos pra Barretos, os caras, mas você vai de Rorto, não tem dessa irmão, Não tem dessa de cilindrada não, vamos junto com nós, então é isso aí. Ó, aqui ó o aço ó, E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou nem falar nada, né? Mulher. Não desfazendo, né? Não desfazendo. 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 E é isso aí, estamos chegando Estamos caladinhos, né? Desconcentrado no trânsito Coisa melhor que tem, né? Coisa melhor que tem. 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 Coisa melhor que tem.